Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos falo é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Mas como vocês estão percebendo, nós não estamos na Águia Automecânica. Nós estamos na viatura oficial da Águia Automecânica, a Hilux Garbosa. Então, Garbosa... E para começarmos esse vídeo com aquele gás... Oh, gás! Um vídeo especial, turma. Teste de produto. Vocês já ouviram falar, moçada, do cristalizador de vidros? Você passa no para-brisa para que a água fique... Ela escorra mais facilmente e não precise de ligar o limpador de para-brisas e que tais? Pois bem, eu passei no meio da Garbosa nessa chuva. Estou aqui na chuva. Ó, dá uma olhada nessa chuva aí. Como veículo parado, moçada, olha como é que se comporta o para-brisa. Olha a água escorrendo. Aqui naquele vidro lateral, ó... A diferença. Se bem que ele é inclinado, né? Ele é... Aliás, se bem que ele não é inclinado. Ele é um vidro reto. E o vidro para-brisa é inclinado. Tem uma inclinação. Não é mesmo? Mas, ainda assim, você vê uma certa facilidade bem maior da água escorrendo, ó. Coisa que você não vê no... Nos vidros laterais que não tem o produto. Eu passei só no para-brisa. Bom, agora que me ocorreu uma ideia, né, turma? Eu devia ter passado só na metade do para-brisa, né? Eita, eu passei no para-brisa inteiro. Hoje de manhã. Eu dei uma lavada na garbosa e passei no para-brisa inteiro. Você vê que as gotículas vão se formando e descem com facilidade. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos andar com o carro e vamos ver. Sem ligar o limpador. Vamos ver qual que é desse produto aí. Se realmente ele funciona. Sem precisar limpar. A gente percebe a água bem escorrendo com bastante facilidade. A diferença que eu estou vendo aqui. Olha como é que as bolhas vão se soltando com facilidade. Vou ligar o para-brisa e a gente vê se tem alguma diferença. Bom, igual. Comportamento ligando o para-brisa. O limpador igual. Olha, pessoal. Olha a... Escorrendo uma bica d'água. Não é diferente. É bem diferente. Quanto está com esse produto. Não dá para a gente acelerar muito aqui nessa via. Porque ali tem um senhor radar. Estamos agora a 40 por hora, pessoal. E aparentemente... Está igual. Se não ligar o limpador, vai atrapalhar a visão. Passamos o radar. Vamos seguindo. Vamos dar uma aceleradinha agora aqui. Para ver se dá uma diferença mesmo. Vamos ter uma fila de carro na frente aí. Tem um fosca. Tem um fosca. Bem estiloso. Bem no style. Vamos ter uma outra via secundária ali. Vamos por ela. A oficina, pessoal, é para lá, ó. Para lá. Vamos pegar a via secundária para cá. Claro, mas nessa rotatória aqui, obrigatoriamente eu tenho que pegar a direita. Mesmo que eu... O meu destino é a esquerda. Se eu fosse para a oficina, se eu fosse para a águia, eu tinha que continuar na rotatória. Para lá. O que é do fosca aí, ó. Mas é que eu vou virar aqui, ó. Vamos ver agora como é que funciona. Como é que ele se comporta. Um pouco mais acelerado. Olha aí, pessoal. As bolhas vão... Olha aí, turma. Eita. Olha aí, pessoal. A água vai... A 70 por hora, pessoal. Não precisa ligar o limpador. Olha aí. Para-brisa ficou... Dá para você dirigir tranquilo, pessoal. A água está subindo, ó. Você está vendo a água subindo aí do para-brisa? Impressionante. Que coisa, hein? Devagar, a gente percebe que a gota de água fica parada no vidro. Mas quando você dá uma acelerada... Ela... Ela realmente não precisa ligar o para-brisa. O limpador de para-brisa. Olha aí, pessoal. 70 por hora. 80 por hora. Olha como é que o para-brisa ficou... Praticamente... Como se não estivesse chovendo. Ficou como se não estivesse chovendo. Impressionante. Produto aprovado, moçada. Produto cristalizador de vidros. Funciona. Então, moçada do BDM, é isso aí. O produto cristalizador de vidros funciona. Gostei. Aprovado. Pode comprar e passar no seu carro. Vocês não vão se arrepender. A 70 por hora. Ou seja, para viajar, é um excelente instrumento para viajar. É um excelente recurso para viajar. Na BR, você vai andar sempre a 100, 110, né? Se a 70, 80 aqui na cidade, a água, ela se dissipou sozinha no para-brisa. Com certeza, com uma velocidade maior, terá um desempenho ainda mais satisfatório. Então é isso, turma. Teste de produto do BDM. Já se inscreveu no canal? Gente, o canal do Tio Nerd está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Já deu like no vídeo? Já compartilhou nas suas redes sociais? Beleza? Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.